A posse dos novos diretores do setor aconteceu no auditório do Campus Agrárias e contou com a presença do reitor da Universidade, Ricardo Marcelo Fonseca, e convidados. Os professores Nivaldo Rize e Amadeu Bonafilho foram reeleitos para mais quatro anos de mandato. A gente tinha perspectiva de que a comunidade iria avaliar bem a nossa gestão de quatro anos anteriores. Nós fizemos campanha, não ficamos parados também, foi uma campanha de convencimento, até para dirimir muitas arrestas, muitos maus conceitos que poderiam estar havendo, porque a gente, no dia a dia administrativo, a gente se envolve tanto com a administração e que não tem muita oportunidade de ficar conversando, explicando e tal. Durante a cerimônia, os diretores assinaram os termos de posse e discursaram sobre a importância do setor para a universidade e para o país, além de reforçar a importância do processo democrático para que a universidade esteja constantemente em debate. O setor, com qualquer processo de eleição, ele se movimenta. E até foi bom porque teve chapa concorrente, e isso fez com que o setor também revisse, pensasse, ou fizesse uma reflexão sobre várias coisas normais, acadêmica, administrativamente, política e tal. Ricardo Marcelo Fonseca comentou sobre a importância das eleições para a renovação e continuidade da UFPR, principalmente em momentos difíceis. Hoje é um momento que é especial, que é importante para o setor de ciências agrárias, em que a gente tem o professor Bona e o professor Nivaldo, depois da confirmação da decisão da comunidade desse setor, reconduzidos para mais quatro anos. Quatro anos à frente desse setor que é protagonista, esse setor importante, esse setor crucial, eu diria, para a nossa universidade, e num período difícil. O diretor empossado, Amadeu Bonafilho, viu essa reeleição como uma forma de demonstrar sua experiência administrativa no setor. É um processo de muita experiência que eu tenho ao longo dos meus 40 anos de universidade. Grande parte desse tempo de universidade é em atividade administrativa. Consequentemente, eu estou doando a minha experiência em administração para dar continuidade aos trabalhos, às coisas que são importantes para o setor de ciências agrárias. Para mim, a expectativa, eu esperava ser reeleito sim. E, felizmente, aconteceu.